Hoje tem camarão na moranga e nós vamos usar o camarão descascado sweet. Corta a tampinha da sua moranga e retira todas as sementes. Faça azeite por dentro e por fora, coloca um pouquinho de alho e espalha bem. Cobre com papel alumínio e leva pro forno. Na frigideira com um pouco de azeite, você vai colocar o alho e dourar os camarões rapidamente. E enquanto isso, tempera eles com o sal e o mix de pimentas. O camarão rosa descascado vai ser pra decoração e o cinza descascado é para o recheio. Reserve os camarões e na mesma frigideira você vai refogar a cebola junto com o tomate, Quando a moranga assar, você vai retirar todo o miolo e reservar. Refogou a cebola e tomate, agora adiciona o leite de coco, o requeijão e o miolo da moranga. Tempera com o mix de pimentas e adiciona os camarões. Dá uma boa misturada e finaliza com a salsinha. Agora coloca esse creme dentro da moranga, cobre com queijo e leva pro forno pra gratinar. Decore com os camarões maiores e agora é só servir essa delícia. Gente, esses camarões da Swift ficaram macios e com um sabor incrível. Espero que vocês tenham gostado.